E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, vamos falar agora sobre design responsivo. E por que a gente vai falar de design responsivo, ou RWD, web responsivo, web design? Porque ou você cria um site responsivo, ou você cria mil versões diferentes. Então, como você tem muito tempo, o cliente vai pagar muito bem para você fazer mil versões diferentes, você vai fazendo aí trocentas mil versões do seu site para garantir uma boa experiência do usuário, para garantir que o seu layout não quebre, que você consiga transmitir o conteúdo e a mensagem da sua interface web de uma maneira legal, de uma maneira coerente, independente dos dispositivos. O site responsivo hoje em dia não é plus, não é bônus, algo superficial, luxo. Não, é simplesmente algo fundamental dentro de um projeto de interface web. E o que é design responsivo? É um conjunto de técnicas para adaptar a interface de um site às diferentes resoluções que o usuário pode acessar, o usuário aí do seu site, o visitante do seu site. Sem precisar criar, sem precisar definir diversas e diferentes versões do site para cada resolução. Então, é você pegar o mesmo site, o mesmo conteúdo que está lá no HTML e adaptá-lo às diferentes resoluções. Você formatar aquele seu site, aquele seu design para as diferentes resoluções, sendo o mesmo site, não criando uma nova versão diferente, com menos conteúdo, uma versão totalmente diferente da versão desktop. Não é isso. É você conseguir adaptar o seu site. Então, o mesmo site que vai aparecer no notebook, que vai aparecer na tela do computador, na tela do desktop, vai aparecer na TV, também apareça no celular, no tablet, mantendo o mesmo layout, a mesma coerência visual, passando o mesmo conteúdo e a mesma informação. Então, o design responsivo é também pensar na experiência de navegação do visitante, pensar na experiência do usuário. Garantir que o seu site seja acessível a maior número de dispositivos e com uma navegação agradável, claro que também nos dispositivos menores, então nos celulares, smartphones, enfim. todos os dispositivos aí, que, enfim, praticamente, enfim, nos dispositivos que a gente tem acesso hoje em dia. E o design responsivo surgiu, então, no dia 25 de maio, através de um artigo do desenvolvedor Itam Markad, espero que eu tenha falado o nome do cara corretamente, e ele escreveu um artigo num site, um wireless part, que mudaria completamente a forma do desenvolvimento de layouts para o web. Esse artigo, inclusive, está ainda disponível, você pode verificar aí, se você pesquisar no Google, você vai encontrar facilmente. E nesse artigo, ele abordava a mudança, lá em 2010, do uso da web, com o crescimento, que só vê se tornar uma realidade, hoje em dia, dos usuários mobile. E como isso afetava, lá em 2010, as empresas que necessitavam que seu site tivesse uma boa performance, transmitisse uma boa experiência também nos dispositivos menores. Nesse artigo, ele fala muito sobre a performance, sobre a experiência, ele até utiliza a arquitetura como um exemplo para fortalecer o argumento dele e ratificar aí a importância do design responsivo. É legal esse artigo, você dá uma lida, está em inglês, mas dá para você utilizar o Google Tradutor, você vai entender aí. Eu acho que também tem algumas versões em português. É bem interessante você ver a origem, realmente, do design responsivo. Foi quando alguém pensou, realmente, passar uma boa experiência para o usuário, e também uma melhor performance do site em si, em resoluções menores. E o design responsivo, ao contrário de outras técnicas que você verá mais à frente, ele se encaixa exatamente, ele segue exatamente o navegador do usuário, dependente da resolução que ele esteja acessando. Então, como eu já falei, é você pegar o mesmo site, o mesmo layout, e conseguir que o usuário acesse ele, dependente se ele está no celular, no tablet ou no desktop. E como era antes do design responsivo, até mesmo simultaneamente ao design responsivo, surgiu algumas técnicas aí, para tentar resolver esse problema que o Ethan apontou aí no artigo dele. Então, vamos ver o que teve antes do design responsivo e o que surgiu também com uma ideia de adaptar o site às diversas resoluções. O primeiro foi o layout fixo. Então, o layout fixo, ele utiliza de um tamanho sem ser relativo, fixo, determinado. Então, a gente utilizava o pixel, que é uma unidade estática, e nessa época que a gente começou a construir sites, a gente não tinha tanta preocupação com celulares, afinal, a gente não acessava a internet por celular, ou acessava muito pouco. Por isso, o layout fixo a gente utilizou por muito tempo. E ele funcionava mais ou menos assim. Se um site tivesse mil pixels de largura, por exemplo, esse seria o tamanho do site, independente do dispositivo. Então, não tem aquela coisa de você acessar o site no tablet e ele se adaptar, o grid do site ficar de acordo com o espaço que ele tem dentro aí do navegador. Não tinha isso. A largura era fixa, pronto, acabou. Independente da resolução. E aí, a gente tem um exemplo de um site de 960 pixels. Se você começou a criar sites no final, começo dos anos 2000, até mesmo um pouco no início da década de 2010, você provavelmente já viu o grid de 960 pixels, que foi um grid muito famoso que a gente utilizou por bastante tempo e que ele atendia bem, afinal, as pessoas utilizavam sites apenas pelo computador de casa, ou no máximo no notebook. Então, as medidas eram fixas, estáticas. A gente utilizava muito... A gente utilizava sempre pixel para estruturar o layout. Só que o problema disso, claro que foi com a evolução dos dispositivos mobile, é que um layout fixo, como ele não se adapta à resolução, ele quebra. E aí você tem esse gif aí que mostra muito bem este exemplo. Você pode ver que o layout está fixo, e aí quando a resolução diminui, a tela do usuário diminui, o site não diminui. Ele não fica de acordo com a resolução que o usuário está acessando. Com isso, o layout vai quebrar, vai ficar ruim de acessar, o pessoal vai ter que dar zoom ou tirar o zoom no celular, se estiver liberado. Enfim, vai ser um deus nos acuda para ela conseguir acessar a informação que o site contém. E uma alternativa que surgiu quando começaram a pintar os primeiros celulares com acesso à internet, foi criar uma versão exclusiva para esses dispositivos. Então, aí a gente tem o exemplo de um site do lado esquerdo, centro esquerdo, e de um site mobile, da época, do lado direito. Então, esse site, apesar de ter CSS e tal, nem HTML5 ou CSS3, ele é XHTML, CSS2, e na época, para tornar acessível esse site via celular, uma das soluções era criar uma versão exclusiva, diferente para o celular. Então, você pode perceber que na versão do canto direito, até muda um pouco a forma de consumir o conteúdo. A experiência muda. Apesar de manter a mesma cor, o logo e tal, muda a experiência. Esse site tem até o link ali, acesse a versão full. Então, isso era comum você ver nos sites mobile, sempre tinha um link para a pessoa poder visualizar a versão desktop, a versão completa, vamos dizer assim. E era feito em tabelas, esse site foi feito em tabelas, então deu um trabalho pra caramba pra fazê-lo. Foi uma alternativa que surgiu, que durou por um tempo, criar uma versão exclusiva, inclusive o link era m.osite.com.br ou mobile.site ou o site, por exemplo, davidart.com.br mobile. A gente até colocava em outro endereço, em um subdomínio, ou numa pasta separado, porque era uma outra versão do site. Foi uma alternativa que surgiu quando começou a pintar o acesso à internet pelos celulares. Depois veio o layout fluido, ou layout líquido. Essa técnica utiliza porcentagens para construir um layout elástico. Com isso, basicamente, a versão para desktop é idêntica à versão mobile. E ele funciona mais ou menos como uma sanfona, como você está vendo aí. amplia e comprime. E essa foi uma versão que surgiu como uma alternativa para aquela questão de ter um layout diferente para o mobile. Então, quando os celulares começaram a aceitar um pouquinho mais de CSS, começaram a ser um pouquinho mais inteligentes nessa questão aí do navegador, Então, basicamente era isso. O mesmo site igualzinho na versão desktop quanto no tablet ou no celular. Apesar de ser melhor do que a versão estática, ela tinha alguns problemas. Por exemplo, A gente tem aqui uma versão desktop, toda com porcentagem. Então, a gente tem essas unidades relativas. Só que do mesmo jeito que está o site aí no desktop, ele ficava no smartphone ou no tablet. Só que, olha só como esse mesmo site fica no smartphone e no tablet. Ele simplesmente comprime. Então, como se fosse uma sanfona. ele vai esticar e comprimir. Esticar e colher. E isso prejudica diretamente a experiência aí do usuário. Imagina você acessando esse mesmo site no smartphone e ali na coluna com 20% o conteúdo está bem exprimido, bem colado, você precisando dar zoom toda hora para identificar o que está escrito ali. Essa foi uma técnica que foi um começo aí para a gente chegar no design responsivo. Mas que não foi a solução 100% ideal. E, mais um exemplo aqui, como você pode perceber no design responsivo, agora no comparativo, no design responsivo a versão do celular ela adapta. Então, a versão do desktop está de um jeito e a versão do celular está adaptada para o tipo de uso desse dispositivo. Já no design fluido você pode perceber como ele simplesmente comprimiu. Então, é como se ele pegasse o site do desktop e amassasse assim dos lados até caber dentro do celular. E aí, a gente também tem o design adaptativo que é até um pouco paradoxal falar sobre design adaptativo e responsivo. Afinal, o design responsivo também é adaptativo, também se adapta, também é flexível. Mas o termo design adaptativo é utilizado para falar de outra coisa, para falar de um jeito diferente, de uma outra técnica de tentar colocar o site para resoluções menores. E o design adaptativo é basicamente isso. Ele tenta pegar um site e encaixar em resoluções menores. Ao contrário do design responsivo que vai se adequando exatamente a resolução que a pessoa está acessando do usuário, através da flexibilidade do grid, do design responsivo, ele vai se adequando. No design adaptativo, não. Ele utiliza medidas estáticas, fixas, onde você determina tamanhos fixos, tamanhos pré-determinados e para os dispositivos menores. E claro que isso não dá muito certo, afinal, existem milhares diferentes resoluções aí. A cada hora surgem resoluções diferentes. Por isso que ele acaba criando essas lacunas, esses vãos que você está vendo aí no GIF. Então, por ele trabalhar mais com medidas fixas, por ele criar uma nova versão, uma nova adaptação do site para determinadas resoluções, ele tem essas lacunas que você pode verificar aí no GIF. Enquanto o responsivo vai se adaptando exatamente a largura aí do dispositivo simulado, no adaptativo ele dá uma quebra. Tem algumas lacunas, tem alguns problemas que acabam prejudicando o design adaptativo. Então, é isso. Essa foi a primeira parte sobre design responsivo. Foi mais um review geral sobre um pouco da evolução do web design, até onde a gente chegou no design responsivo. na próxima aula a gente vai ver realmente como funciona o design responsivo. Tanto na parte do design, então de grids entre outras técnicas, como na parte também do código. Então, vou indo nessa, estuda aí galuxo, forte abraço e até mais. Fui! Fui!